Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Alex Coelho, você está no canal malucos por Xbox, estamos vivos, ainda não morremos E começamos a manhã de hoje com o bafinho matinal e live de Fort Nelson Nosso áudio está ok, pelo que eu verifiquei aqui, a câmera está devidamente posicionada, vou dar mais uma inclinada para cá Para poder pegar a estante melhor, boa! Vamos jogar o modo solo, a gente está na temporada 7, como vocês já viram eu já liberei o Rick E vamos nós! Jogamos umas partidinhas de live aqui só para aquecer que a gente está há muito tempo sem fazer live A gente postou um vídeo nas nossas redes sociais, então vocês sabem que está uma fase meio complexa, por isso que a gente não estava fazendo live A gente tirou uns dias para colocar as ideias no lugar Não tem funcionado, mas a gente tentou Não tem funcionado muito bem, mas... Vamos adelante, se manifeste no chat, quem estiver por aí, quem ainda não for inscrito no canal, caiu de paraquedas, por favor, inscreva-se! E quem quiser dar uma ajuda financeira para o nosso canal, nossa chave Pix está aí nos destaques e as nossas redes sociais também Então, quem quiser seguir nas outras redes sociais E o Topskis, que não pode falar aqui, Instagram, Twitter e o Facebook que está quase morto, mas está lá Está lá, ainda resistente, eu não vi quais eram as tarefas diárias, a maioria para fazer em grupo, bom trabalho Isso é... Interaja com rádio comunitário, 45k, onde é que tem rádio comunitário? Não faço ideia Não, esse aqui é do de baixo A Laura foi falar daqui hoje Eu lembro que tinha um no Pântano E tinha um por aqui, mas eu não sei se vão estar nos mesmos lugares Não, é da segunda Quest Não é da mesma, a Laura está se irmando que é da mesma, não é, ó Essa aqui é do rádio comunitário, não tem marcação nenhuma Não, não tem Ah tá, não tinha visto Desculpa, eu sou cego É, realmente tinha uma marcação Eu estava teimando com a Laura aqui, desculpa Eu não acordei ainda, pô Olha, o XP está sobrecarregado depois de milênios Depois que você passa... Essa temporada depois que você passa dos cento e pouquinho de XP Parece que o XP sobrecarregado te abandona a Ad Eterno Você não consegue mais fazer XP sobrecarregado Vocês podem ver, tem a nave do Independence Day lá em cima Que é a temática dessa temporada da invasão alienígena As outras naves que tinham foram removidas Você não vê mais elas no cenário Existem os voadores menores Então, não sei se elas vão retornar Porque eu acho que eu devo ter perdido o evento que removiu elas no mapa Elas só saíram e ninguém foi avisado Agora tem uns saqueadores Que são os mesmos aliens do... Que ficavam nas naves Caraca, tem gente morrendo de explosão Eu nem cheguei no solo ainda Eu vou tentar fazer essas missões Enquanto o XP está sobrecarregado O foco aqui não é... Vencer a partida Só conseguir completar mais XP para as missões Então, não esperem ver várias vitórias royales Apesar que ultimamente no solo Eu tenho me saído melhor no solo Do que no... Nos modos em grupo Só que essa temporada obrigou muito o pessoal a fazer... Fazer... Jogar em grupo Porque tinha muita quest que vocês... Opa, já tem gente atirando em mim? Bom dia! Horrível vocês A gente nem chega Vocês já estão largando o dedo assim Falta de amor no coração Deixa eu trocar essa use aqui pela verde Mais alguma coisa aqui? Não Agora está um negócio Que o ouro está aparecendo por partida É... Então está muito comum você... Começar aqui Pô, o cara está camperando em cima da rádio comunitária Mas que filho da Beth Ah, mas eu não estou conseguindo usar a rádio aqui Não entendi, hein? Será que essa não funciona? Caraca, o cara está de frente comigo, ele vai me matar Que errado isso, cara Ser humano maligno Tem um cara na água Gente, mas está todo mundo querendo me matar mesmo, é isso? Só tem eu aqui Mais ninguém para vocês irem atrás não Me matou Ah, comecei bem Tava preocupado com o cara que estava fora da água Vamos cair aqui de novo Vou tentar outra vez Gente, que vergonhoso Primeira partida e eu morro assim de graça Acontece nas melhores famílias É raro, mas acontece muito Ainda pegou minha munição Ainda pegou minha munição Ladrão Só que esse cara estava embaixo Se eu tivesse descido eu tinha pegado ele antes Mas é... Paciência Acontece Vamos lá, marcar de novo A rádio comunitária A rádio comunitária está aqui Agora a questão é que a que eu encontrei Não está funcionando Ela nem está com luzinha azul E nem apareceu a opção para interagir Então não deve ser aquela Deixa eu só ver como é que está a quest aqui Estágio 2 Interaja com uma rádio comunitária É uma só mesmo Pior que vai passar em cima Vai cair uma multidão aqui Eu vou tentar me equipar melhor E da outra hora eu me dei mal Exatamente por causa disso Cai quase sem arma Quando fui pegar arma Não tinha escudo Morri de graça Se eu não consigo arrumar as armas Melhor aí pelo menos no escudo Pior que está todo mundo caindo aqui Por que Quase de 45 mil Todo mundo querendo Pegar mais XP Ainda estou dando as coisas Com vida lá em baixo Talvez eu morro Pode ser um cara aqui Talvez eu die O peixinho foi nerfado Agora ele não dá mais 50 de escuda Dá uns 40 e olha lá Por que que eu saio pegando caixa de munição Então Mesmo quando não tem Arma nenhuma próxima aqui Mesmo se eu não tenho pegado a arma Porque as caixas de munição elas dão XP E tem umas quests de abrir sei lá quantas caixas de munição e tal Olha só Candango Sai daqui Ihhh Pareceu guardinha Tá tocando musiquinha Se não é bom Eita, o que que foi isso? Ah, me jogaram aquele cubo de gravidade zero Agora Agora tem um raio de um cubo Que a galera joga E tudo fica mais lento E blá Aqui É o cara que eu tava tretando Piscurba, meu Mas eu percebi Gente, mas tá muito cheio Tá muito cheio aqui por causa desse negócio da quest Não cai tanta gente nessa área aqui normalmente Aqui ó, a rádio comunitária não tá interagindo Tem que ser outra Agora onde é que tá essa outra? E por que que eu larguei a minha 12? Na outra hora Outra coisa pessoal, procura sempre abrir o baú Também da XP Se vocês quebrarem Vocês perdem O XP vinculado a abrir ele Cara, não tá desse lado Deixa eu abrir a caixa registradora aqui Pra pegar mais ouro isso Parece que voltou a normal o ouro Agora eu não sei se era bug Ou se era alguma coisa do jogo mesmo Que tinha sido alterado Que até uns dias atrás Tava rolando da seguinte forma Quando você Pegava o ouro ele só valia pra aquela partida Aqui tem outra rádio comunitária Mas eu não tô conseguindo interagir também Eu tenho que quebrar essa jossa? Não Aqui é a cabeça do morte aqui a toa Não tô entendendo Será que tá bugada a quest da rádio comunitária? Ah, completei 100 de vida e escudo Ganhei uma quest aleatória que eu nem vi que tava ativa Mas o da rádio comunitária até agora é necas Encontrei uma aqui e encontrei outra ali Nenhuma das duas tá respondendo E o Tempestade tá fechando Eu vou ter que sair daqui Vou dar só mais um 360 Pra fazer Aqui da outra vez Esses cubos aqui Que deixa tudo em Mais lento Mas eu não achei eles muito eficazes Na real Levar só por teimosia Olha Dá pra fazer o upgrade Nas armas com ele Vou fazer só pra ver qual é Nossa, virou uma arma super eficiente É das melhores Ah, cara Eu não achei essa bendita dessa rádio não Aqui antes tinha nave de captura né Dava pra usar ela pra subir pro... Não dá não Não tem ouro suficiente Não achei nenhuma outra rádio comunitária nessa jossa Não achei nenhuma outra rádio comunitária nessa jossa O Joey é um dos aliens invasores E me lasquei Eu sempre desligo a rádio por dois motivos Um eu não consigo ouvir essas músicas em looping Que só tem um refrão Me dá agonia Tô velho Segundo é porque eu não sei quais dessas músicas podem dar copyright Então pra não... Dar shabu No geral eu estou... Eliminando a trilha sonora do jogo Uma coisa gente, mais vale... Depois que eles fizeram a alteração das pistas aqui Geralmente você desliza muito na grama Então se você tiver querendo ir rápido Pra evitar de ficar bugado no meio da grama Procura usar a estrada normal Menos chances do carro ficar patinando enquanto você tá... É super eficaz? Não, não é porque as vezes a estrada faz com que você vá Pra uma direção que talvez você não quisesse ir Mas não... Será que é um crate aqui Acho que eu vou... Tentar camperar aqui pra pegar ele Já tá na safe? Já não tá mais Filha da f*** Tomei um danozinho Eu vou me healar porque... Sei lá... Tô confiando não Fora que eu ainda tô muito perto da tempestade Opa... Tem gente aqui Alguém roubou meu carro Cadê o... Candango boy? Ele tá dentro do carro Você acha que eu não te vi, moço? Ele quer porque quer ficar escondido no carro? Que nóia... Pelos poderes dos aliens Não, se heal ou não? Heal ou não que é feio? Ele vai mesmo ficar aí Tenho certeza Esse é o teu plano Eu hein Falei O plano era meio idiota Mano, o sol morre Para de encher o saco O cara foi tentar se healar dentro do fogo Que estúpido Ai... Cada um que aparece Eita porra O cara aí Me lambeu bonito aqui Não vai dar tempo de me healar não Esse cara tá em cima já Ah! Droga Gésimo segundo Nossa! Foi minha pior colocação em muito tempo Tá bom Vamos de novo Eu tô achando que essa quest Das rádios comunitárias Tá bugada Ou de repente ela é pra fazer em grupo Ah, mas tem umas que mesmo sem aparecer só abre quando tá... Tá em esquadrão, tá não sei o que Vou dar outra verificada nela Vamos ver o que acontece Eu podia ter puxado a câmera um pouquinho mais pra cá Deixa eu ver Ficou melhor? Não, acho que é porque ela tá alta mesmo Acho que agora tá dando pra ver o fogo Tem dois dias que eu tô fazendo Não, só tem aquela rádio Não, só tem aquela rádio Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Abrir o baú Que tá mais fácil Que é uma só É 30k Tem que tá longe Vou cair aqui Vou nessa de abrir o baú Pelo menos eu já pego 30k enquanto o XP tá sobrecarregado Porque... Senão daqui a pouco o XP sobrecarregado acaba e eu não consegui fazer nenhuma quest Porque tá acabando mega rápido É só abrir um baú da Oi Não sei É, tem um mini disco voador ali Eu achei que o mini disco voador ia ser tudo de ralo já Isso é estranho Já que eu saltei muito longe Até eu descer os guardas vão me ver Será que eu consigo abrir o baú da Oi antes? Cara, não tem uma arma aqui Novamente falando, lembre-se sempre de abrir as caixas de munição Evitem de quebrar de preferência, droga Gente, eu só preciso abrir um baú Não preciso nem ficar vivo depois Só abrir o baú e meter o pé Não é esse, é o preto Tem que ser o baú Black Edition Acho que tem um aqui Aí Show Show de Seriguela Você veio bem ruimzinho esse baú aí Pelo menos tem escudo, mas Nenhuma arma especial, nada Pobreza total esse aqui Pobreza total esse aqui Tem muito calor aqui Não era da Oi Agora os guardinhas da Oi estão me caçando Eles fazem uns barulhos estranhos Hummm Acho que tem baú em cima Eu não entendi muito bem esse conceito do Da ideia dos caras estarem transformados em aliens Porque tem hora que você fala com eles e eles estão ok Tem horas que você fala E aparece a opção pra eles se revelarem como sendo alienígenas É uma parada que sei lá Que foi meio estranha Baú da Oi Opa A arma que me gosta muito E a arma travou ali Ficou fazendo... A arma porta travou Ficou fazendo barulho Beleza Consegui a quest de 30k Causa e dano com armas alienígenas Ou da Oi Consegui Consegui uma Mas agora a questão é dano em qualquer coisa Ou tem que ser só em player Até porque tem um eixo que funciona em qualquer um Tem que ter um esquema pra gente montar uma Toretta dessa no meio da classeira Como é que eu acho que tinha antes? Se eu não me engano eu não lembro qual temporada tinha uma parada dessa Agora eu não lembro realmente qual temporada foi Mas eu lembro que tinha algum esquema de você montar a Toretta e... E tretando com o pessoal Aqui consegui pelo menos 30k antes do... XP sobrecarregado e de ralo Voltando gente, o que que houve? A gente deu uma sumida Porque depressão bateu pesado esses dias Tanto em mim como na lava A gente teve outros problemas de saúde Que também não ajudaram muito Então é uma coisa que ficou... Complicado pra gente... Produzir conteúdo tanto aqui como no canal do lava Tava mantendo ativo a página do instagram Porque é relativamente mais difícil de ver De manter funcionando A gente tem um limite de dano Tem um limite de dano Não vai dar pra eu causar tantos danos assim... Não vai dar pra eu causar tantos danos assim... Eu tenho que causar 500 de dano com essas armas... Quase que eu morri hein... O projeto da Academia Xbox Que era onde a gente tava vinculado Tinha toda essa questão do... Da gente fazer divulgação... A gente vai continuar fazendo divulgação do conteúdo de Xbox Até porque... É um conteúdo que a gente mais... Usa aqui né... Até pela questão do Game Pass e tudo mais... Deixa eu ver se a arma dele tá com mais munição... Uma a mais? Ah... Pode ser... Já que é o mesmo level... Então tipo... A gente vai continuar fazendo... Vamos continuar trazendo novidades dos Xbox... Mas a gente agora vai ter liberdade pra falar de outros jogos que não sejam exclusivos do Xbox... E de PC... Olá NPC... Meditante... Então vocês podem esperar algumas novidades aqui no nosso canal na plataforma vermelhinha... Esses NPCs estão fazendo gestos específicos... Geralmente eles estão recarregando os Xbox... Não vai dar não... Desculpa aí... Interromper a meditação... Mas... Tem alguém vindo pra cá... Coisa que atrapalha muito a minha meditação... É tomar tiro enquanto eu to meditando... Tá ligado né... Aí a gente vai ter espaço pra falar de jogo retrô... Que é uma parada que a gente gosta muito... Que a gente tinha deixado um pouco de lado... Nesse período que a gente estava dedicado a academia Xbox... A gente vai voltar a falar dos games retrô... A gente vai poder falar de jogos de outros consoles... Jogos que a gente já curtia... Jogos que a gente já curtia... Mas que não estava dando tanta atenção assim... E o canal no YouTube vai continuar tendo referências a... Fazendo reviews de filme, de série... Conforme a gente for assistindo... E vamos trazendo novidade conforme for dando... Assim que a Laura estiver um pouco melhor... Ela vai voltar a fazer as lives também... E o carro de som que não pode faltar... É tradicional... Tá passando aqui do lado... É o carro do... Da rua passando no seu ovo... Mas na verdade nem é o carro do ovo... É o carro... Da propaganda de... Sapataria... Opa... Meu Deus gente... Por que vocês constroem nesse desespero todo... É na mão filho... Para de construir... Eu hein... Que mania feia que vocês tem... Ainda construí... Construí... Eu hein... Vou pegar essa doze azul dele aqui... Que é mais bonitinha do que a minha... Carteiras... Cintos... Bolsas... Pode ser... É... Aqui tem isso... A Laura tá falando... Que aqui pode ser... Carro do ovo... Ótica... Clínica... Médica... Clínica de aborto... O que for... Eles... Anunciam no carro... Usando carro de som... Não... E é um porre... Porque o cara vai... Na menor velocidade... Possível... Com som... Escaralhado... E... Parece que... Rola um delay... Porque ele para sempre... Meio que na nossa porta... Né... E é sempre quando a gente tá gravando... Tá fazendo qualquer porra... Tá tentando dormir... É sempre no momento que vai incomodar... Nunca é uma parada... Que vai ser ignorado... Tem uns cara tretando por ali... Mas eu não vou tretar com eles não... Vou pegar esse táxi da Angélica aqui... Muito perto... Tempestade tá aí... Eu não tô afim de... De morrer pra chuva... Ou morrer porque... Fiquei tretando na chuva... Onse... Pegar o beco logo... Deixa eles resolverem a treta deles lá... Eles que são de treta... Que se entendam... Só tô querendo escapar da tempestade... Aí aqui é aquele negócio... Toda vez... A gente tá gravando... A gente tá gravando review... A gente tá fazendo live... Vem o carro de som... Ah é... A Laura tá lembrando de outro detalhe... Começa às sete e meia da manhã... Porque aqui o pessoal... É interior... Então o horário comercial... Que se exploda... O horário comercial pra eles... É a hora que eles acordaram... E começaram a trabalhar... Não tem essa não... O horário comercial aqui... Começa às cinco... Cinco e meia da manhã... Aí às sete horas da manhã... Os caras já estão... O que é aquilo? Ah é um... Joga mais um aí... Pra completar o meu escudo inteiro... Pera por favor... Antes que apareça alguém... Tentando me matar... Valeu... Isso é muito gentil... Eu tô meio que fora da safe aqui... Mas eu tô numa posição meio que estratégica... Não sei... Eu fico por aqui... Dou mais um tempo... Acho que eu vou pegar aquele escudo grande... Vou deixar essa doze... Aí o pessoal que é fã de doze... Não! Não deixa doze... Eu uso a doze muito raramente... Primeiro... Porque eu acho o tempo de disparo dela... Mesmo a pump... Que é mais rápida... Um tanto quanto lento... Segundo... Que o pessoal tem uma obsessão em usar doze... Às vezes o cara tá longe de você... Eu não sei quem popularizou isso... Tomei dano... Mas você caiu... Caiu... E morreu da queda... Otário... Otário... Eu não sei se eu completo logo o escudo... Tem uma ilhama correndo ali... Desperada... Eu vou completar logo o escudo... Eu não vou completar e vai dar ruim... Tenho certeza... O cara morreu da queda... A ilhama correu pra dentro do... Do negócio aqui... Mas eu não tô querendo... Ah... Tem... Ela deixou um escudo ali... Oi ilhama... Oi ilhama... Tudo bom? Eu sempre quis saber... Se eu me agarrasse na ilhama... Será que eu ia ser deportado junto com ela? Que agora eles inventaram essa né... De dar a entender que as ilhama são... Propriedade dos aliens né... É quando elas terminam de derrubar itens... Elas são... Levadas de volta pra nave mãe... Caraca... Eu tô com todas as munições cheias... Não dá pra pegar nada... Eu não sei... Vou subir aqui... Uma coisa que eu acabei de fazer... Eu não recomendo... Eu não faço... Esse negócio de você quebrar a parede... Quando já tá no final da partida... Só serve pra alertar onde você tá... Que a casa inteira balança... Apareceu... Essa musiquinha de fundo... Eu não sei se dá pra vocês ouvirem... Que eu dei uma reduzida no áudio do jogo... É porque apareceu invasor por aqui... Os invasores são basicamente os aliens... Com aquele traje da... OC... Ou então com... Traje robô... Não era só pra fazer isso aqui mesmo... É só pra eu ter como andar sem cair nas fendas... Enquanto eu espero... Eu vou marcar um 10 aqui... Aquele clássico... Vou esperar a galera se matar... Depois eu saio daqui... Porque como tem invasor... Os invasores vão tretar com eles... E eu só assisto a treta... Tem alguém ali... Eu não sei se é NPC... Ou se é um cara se rilando... Era NPC... Não me viu... Tá bom... Tiro porrada e bomba rolando lá embaixo... Vamos descer... Partir pra treta... Eu não vou ficar aqui... A de Eterno também... Esperando... Eita... E a Arlequina... Bom... Desculpa aí a Arlequina... Pô Arlequina... Bela arma... Obrigado... Eu não vou pegar... A Rocket dela... Porque a Rocket... Hã? Será que eu tava perseguindo a Arle... Tô vendo não... Posso que a Tempestade tá vindo... Oi, tem alguém na moita... Não... Que negócio... Por que estourar... A câmera? Porque aquela câmera ali... Ela dispara um alarme... Se o cara não tiver me vendo... Ele vai acabar me achando... Pelo barulho da câmera... E se tiver NPC por aqui... Alerta os NPCs... Apesar que... Nessa altura do campeonato... O pessoal já deve ter varrido os NPCs todos... Até pra poder pegar a arma melhor... O único problema maior de fechar nessa área aqui... É isso... Tem mato demais... Por causa do milharal... Você fica vendedaço... Porque você não consegue ter certeza de onde a pessoa tá vindo... Cara, tá dentro da base da OC... Vou dar uma de Senhor João... Tem um... NPC ali... Foda que tem alien aqui... Esses aliens vão me atrapalhar... Eu percebi... Mas tô esperando o cara sair... Porque quando eu sair de frente... Eu vou sair de frente com os carinhas da OC ali... O cara tá bem aqui já... Ah, meu irmão... Ferra aí... Eu não vou esperar não... Vou correr correndo o risco de tomar um teco nas costas... Tem um pessoal da OC pra cá... Os invasores... Não tô querendo pretar com eles... Na chuva não... Parece que eles triplicam a capacidade de dar dano quando tá no meio da chuva... Só pra ferrar com a gente... Eu tô vendo os passos... Eu não sei se é o pessoal da OC... Se é os aliens... Se é os caras... Tô andando em campo aberto... Que é uma droga... Opa... Foi menino... Esse menino tá bem? Tá mais não... Opa... Ai meu Deus... Eu nem consegui me relar... Sai! Candango! Aeee! Vitória Royale! Ao vivo senhoras e senhores! Fazer até uma dancinha comemorativa... Tô só voltando no lobby rapidinho gente... Que eu quero saber uma coisa... Das missões... Voltando no lobby rapidex... Essa era pra ter sido a primeira partida... Não aquela coisa feia que eu morri com 30 segundos de jogo... Ganhei mais 5 estrelinhas... O que acontece é que o passo de batalha... A gente já abriu todas as skins... Inclusive o Rick Tóxico... E as skins que a gente tem aqui pra baixo... É só skin dourada... Prateada... Não sei o que... A gente não tá afim... Essas skins que são a mesma coisa... Só com coloração diferente... Não interessa... Então a gente tá guardando as estrelinhas... Pra quando entrar o Kryptoniano... Que ainda faltam exatos 31 dias... Vão ter duas versões do Superman... Superman... Superman com traje negro... E com a picareta feita de... Cristais da Fortaleza da Solidão... E tem o Superman normal... Que a mochila dele é o Planeta Diário... Não me pergunte porque esse globo do Planeta Diário é a mochila... Eu achei essa mochila muito nada a ver... Ok... E tem ele Clark Kent... Eu achei ele mais legal de Clark Kent... Do que na versão Superman... É meio... Estranho... Mas... O Clark ficou mais legal... Apesar que eles fizeram uma mistureba aqui... Parece que o traje tá com detalhes dos 952... Dos HQs... Mas aí trouxeram a cueca de volta... O cabelo é do Superman clássico... Com pega-rapazinho... Então ficou um negócio bem... Parece que misturaram várias épocas dos personagens diferentes... Vamos ver o que que tem na loja de itens... A gente perdeu o nosso esquema da loja de itens... De... De apoio de criador... Porque eles criaram umas regras tão malucas... Pra... Pra renovar... Que a gente falhou miseravelmente... Tentando renovar o negócio... Tem que ter um número X de inscritos... Falando em inscritos... Por favor gente... Quem tá por aí... Caiu de paraquedas... Tá assistindo o vídeo depois que a live terminou... Se inscreve no canal... A gente é legalzinho... A gente some de vez em quando... Porque a cabeça não é das melhores... Mas... Tamo sempre por aí... Olha... Tem um mulher cacto agora... Na verdade isso não tá me lembrando bem um cacto... Mas eu não vou falar o que tá lembrando... Pra Twitch não me dar um... Um voador... Olha... O cremosinho... Ele parece uma mistura do Mr. Puff... Do... Caça fantasmas... Com alguma coisa mais errada... A mochila dele é um urso polar... Tomando sorvete... Gostei... Eu só não curti as calças... Parece que as calças são feitas de cobertura... E não faz sentido... Ele... É... É um sorvete de casquinha... Celeste... É mais uma variação de roqueirinha do Garage... Quem acompanha as outras lives... Sabe o porquê da referência... Ou que já morou no Rio... E já foi no Garage... Ou mora lá ainda... Vai entender a referência... Eu até curti a aparência dessa aqui... Mas essa mochila dela é nada a ver... Ah não... Não é mochila... Você ganha 1.200 V-Bucks comprando ela... Atendi... Ah... Tá... Você completa... Você faz os desafios com ela... Ou seja... Você paga... E depois você recupera os 1.200 V-Bucks... Ah... Ah... Então não... Só a skin alternativa... Não vale o esforço... Vamos ver as quests que faltam... Tem essa da Rádio Comunitária... Que eu não entendi... Por que tá bugando... Coletar Pedra na Toca do Gato... Da 17K... Abrir um Baú Cósmico... Não dá pra fazer... Só dá pra fazer em grupo... Coletar Barras de Ouro... Faltam 3.000... 2.000 e um pouquinho... 2.900... Mais ou menos... Os Retaduras e Kits Médicos... Faltam... 50... E um... Gastar Barras... É legal que eles te dão duas tarefas... Que uma atrapalha a outra... Pra você ficar... No loop infinito... Vasculhar Caixa de Munições... Também tá faltando umas 70... Mais ou menos... Vasculhar Máquina de Gelo... Faltam 14... Modificar Veículos... Faltam... 18... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou na Toca do Gato... Primeiro... Pra pegar essa Quest 17... Essa de 45... Eu não vou tentar fazer... Porque eu acho que ela tá com algum bug... Porque eu verifiquei 3 estações de rádio... E nenhuma tá interagindo... Então eu não sei exatamente... Qual é o bug da parada... Pra mim ficar indo lá... E caindo com um monte de gente... Que tá desesperado atrás desses 45.000... Só um instante gente... Vou só jogar um negócio... Olha lá... Um minúsculo... Já retorna... Aqui... E aí... 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 É porque a gente mudou o Feng Shui do quarto e agora a lixeira não fica mais próxima da Laura e ela precisava jogar o negócio fora e não tinha mais a lixeirinha próxima. Ela falou que na verdade foi para ela parar de se contorcer na hora de sair da cama, porque o lado da cama dela ficava encostado na parede. A gente afastou a cama, abriu espaço para colocar a mesinha de cabeceira que fica ali, que na verdade não é mesinha, é uma parada que a gente improvisou, mas enfim, se não vem ao caso. E aí a lixeirinha que ficava do lado da mesinha passou para o meu lado de cada cama, então ela tem que ficar se entortando para fazer. Mas enfim, coisas de pobre que precisa ajeitar a casa para poder funcionar. coletar pedra na toca do miau. Eu só não vi quanto de pedra aqui, né? Eu até perdi a quest por aqui. em algum lugar. Ah, lembrando, para quem caiu de paraquedas, eu estou jogando na conta da Laura, porque foi a conta que a gente conseguiu pegar o passo de batalha foi na dela. Então, para mim não ficar jogando na minha conta, e também eu acho que a minha conta não conecta diretamente no twist direito do canal, então é um pouco mais complicado. É, a Laura confirmou, a minha conta não conecta no twist, então... É de veras complexo. Eu precisei fazer o esquema aqui, aí eu estou jogando com o nome de menina, o que é bom que vira e mexe quando está jogando em squad eu ganho itens. Fazer o que, né? Não sei se essa parte aqui já conta como toca do gato, eu acho que não, tem que cair lá dentro. Só que eu acho que aqui tem aliens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me armar primeiro, depois eu vou atrás de pegar as pedras, porque eu posso começar a fazer a parada sem estar armado e morrer de bobeira aqui, o que não é meu objetivo. Tem um voo de escador em cima de mim. Que joça foi essa? Tem um candango aqui, tá louco meu filho? Eu hein, o cara aí tentando me matar de picareta. Cada uma... Tá vendo como é que fica ruim de fazer quests no... Nas paradas no solo? Porque no... Em squad, você consegue fazer as quests boas porque tem a galera para dar cobertura. Obviamente, se você não tiver uma pessoa extremamente zerruela no squad, que com a gente acontece muito. Um ser humaninho que entra no squad só pra... Só pra farmar coisa... É extremamente irritante. Eu fiz na ordem errada, eu tinha que ter comido o repolho primeiro, pra depois botar o cogumelo pra fechar a escura. Que paciência. Mais alguma coisa aqui... Cara, eu queria ter a dentição tão boa quanto a galera do Fortnite. Ah, os caras conseguem abrir um coco no dente. Por que que eu estou levando o pneuzinho? Porque eu tenho uma quest de upar um número X de carros. Ah, esses coisinhas aqui que a gente abre de... Eu já estive aqui, eu estou viajando. As coisinhas que a gente abre de... Barril de pesca também conta como se fosse uma caixa de munição. Quer dizer, não conta para as caixas de munição. Mas conta o XP. Eu ia falar, aí vai ter alguém fazendo com essa caixa de munição e vai sair catando isso aqui achando que funciona. Não, não é a mesma coisa. E quebrar só faz geralmente da hora. Mas isso conta para o XP. Ah, eu tinha que coletar pedra, né? Eu estou rodando igual uma barata tonta aqui, esqueci das pedras. São 200 de pedra até que é pouco. Não tem muita coisa não, acho que é ali fora pegando. Deixa eu só ver se tem um baú aqui. Esse aqui eu vou quebrar porque ele é muito chatinho de pular ali em cima. Não, não está aqui. 200 de pedra geralmente é rápido. 100. 137. O que eu estou fazendo é extremamente errado porque eu estou quebrando as pedras sem prestar atenção em volta. Então, se tiver alguma criatura malé aqui eu não vou ver. Tem um baú ali em cima, mas eu vou priorizar quebrar logo isso aqui. Show! Vou subir de level. Vou tomar um suquinho aqui rapidão para completar o escudo. Vou deixar esse suquinho aí, vou levar a roda que eu já peguei. Vou jogar o zéu lá na frente. Se tiver algum carro por aqui né? Tem. Até porque provavelmente eu vou precisar do carro para ir embora também. Ah, o XP sobrecarregado já foi de ralo. Durou mais tempo, mas já foi de ralo. É isso que eu estou falando, essa temporada depois que você chega em um certo level, o XP sobrecarregado não se mantém. Vou comprar um life grande. Vou trocar o use aqui. Aqui, temos mais uma pimenta, mas eu vou usar agora. Aqui em cima geralmente costuma ter um baú. Às vezes não, mas em geral tem. Opa, consegui um XP. Estou priorizando levar os escudos grandes, porque eles já dão 50 sem você ter que fazer dois movimentos de recarga de escudo né? Porque, às vezes no meio da treta, você pode ficar vendido enquanto está tentando se rilar. Vou pegar mais um zourinho aqui e meter o pé que a tempestade já está em cima. Então, nunca deixem as caixinhas de munição para trás e a tempestade chegou. Como eu falei antes, eu sempre desligo a rádio por questões de... É, o que houve? Primeira vez que isso me acontece. Cair e ser lançado para fora do carro na água. Tá, deu para... A Laura está falando que é quando é fundo demais. Não tinha acontecido isso. Tem um cara tentando atirar em mim. Tem uma quest no jogo... Agora tem um mosquitinho chato aqui me perturbando. Tem uma quest no jogo que dá dano extra se você conseguir dar dano no cara dentro do carro em movimentos. Tanto você atirando para fora do carro, estando no carro, como o cara estando no carro. Então, agora toda vez que você está passando de carro, já vem uma galera cheia de odds tentando se fuzilar. Tem um animal possuído ali pelos aliens. O javali. Eu não vou tretar com ele, porque essas trocas dão um dano do caramba. E o XP que eles dão é quase o mesmo de abrir uma caixa de munição. Então, vale a dor de cabeça não. Falando em caixa de munição, deixa eu abrir essa paradinha aqui. Ela vem tanto munição como vem parafusos. Parafusos você usa para fazer upgrade nas armas. Assim eu vou fazer a volta. E só para pegar a caixa de munição, a Laura está me alertando aqui que eu estava sentindo. Ela não está aparecendo no ângulo da câmera, porque ela está sentada em cima da cama, gente. E a câmera não pega lá, porque eu deixo ela virada para pegar o nosso cenário bonitinho aqui da estante. Olha, tem um moço ali no mesmo caminho. Foi moço. Ele não pegou não. Não é pena. Para ele atirar, vagabundo. A imagem de um atirando aqui. Ih, meu carro... Ficou meio... Fugado. Ih, deu uma coceira aqui. O rapazinho ainda está ali. O negócio que pareceu que teve tiro de mais de uma direção. Tem um na minha frente aqui. Essa skin aqui é exclusiva do Playstation, gente. Se você tem ela ou conhece alguém que tem, é porque o cara ganhou via Playstation. Foi uma skin que foi liberada só para o pessoal da Sony. Essa skin azul aí. Parece muito com o traje do Radical. Não, só tinha um. A Laura tá para, para, para. Só tinha um. Não tinha dois escudos pequenos não. Não sei se eu pego esse Sniper. Vou pegar o Sniper. Tem sete balas só. O Sniper atualmente eu não estou dando muita sorte com ele. Não vou dizer que... Tem 14 cabeças ainda. Será que deu tempo de eu ir ali e ver se tem algum item? Apesar que uma quantidade de construção aqui é capaz de... Ah, já tem um moço por aqui em algum lugar. Chegou cheio de ódio, hein. Mas deu ruim, cara. É raro, mas... Ih, vocês estão vindo em fila? O que é? O que que tá vendo? Não acredito! Ah, 12 roxo. O cara me matou com dois tiros de 12. Ele ficou com 14 de life. Tá bom, fiquei em 13º. 13º é o novo 5º. Vamos mais uma. Hoje à noite eu devo fazer live com o jogo do Space Jam que entrou no Xbox para a galera que é assinante do Game Pass. Só que o jogo é permanente. Ele não tá temporário. É um jogo feito por fãs. É um jogo indie. Uma pegada bem biné-up. Você passando por fases e tal. Vocês vão ver. O jogo é bem divertido. Tem umas mecânicas bem legais com combos e tudo mais. E você pode jogar com os personagens do Tiny Toon. Vamos ver aqui. Pose no coral. Não. Abri um balcógeno que não dá pra fazer. Esse da rádio até agora é NECAS. Modificar veículo. Faltam 11. Estaduras e kit médicos. Faltam 50. Vai escolher a máquina de gelo. Ainda falta muita coisa. Eu vou cair mais uma vez na rádio. Pra ver o que que rola. Sempre lembrem-se de agradecer o motorista. Além de ser uma questão de educação. Dá XP. Às vezes falta um pentelinho de XP pra você pular de leve. E agradecer o motorista resolve isso. Então sempre agradeça o motorista por educação e por ganância. Eu tô sentindo falta das naves cabiduzinho. Porque dava pra usar o jato de ar delas pra escaltar. Será que essa rádio comunitária que tem que pegar aqui ela tá em outro ponto? Não é o ponto específico que tava ali. Não sei. Tem essa ali. Eu achei que fosse aquela. Porque ela tá na área que era o palco. Mas não funfou. Tem baú pra cá. Tô achando não. E eu acho que eu me lasquei. Me lasquei. Caí numa área sem nada. Tem um cara correndo pra falar com o Brutus. Se ele matar o Brutus ele já vai pegar uma arma laser alienígena. Tem munição mas não tem metralhadora. Já tem um cara tretando com o disco voador. Pessoal é tão foito que eles caem e já saem fazendo altas piratices e piruices e coisas e tal. Vamos ver que é outra doce. Gego, gego, gego. Tomar um xaropinho aqui. Tacar a cara do morte na... Na... Barris aqui pra tentar tentar mesmo. Puxa, já tá com uma hora, gente. Eu vou só mais essa, tá ligado? Aí a noite eu volto com... O joguinho dos Loneitunes. Eu ia falar Tiny Toon, mas o Tiny Toon é a versão infantil do Brutus. Boa. Consegui completar o escudo. Eu só não tô com nenhuma arma de longo alcance. O que é um problema. Opa. Deixei uma sub. Deixei uma smidge. Tem um cara por aqui. O negócio é que eu não tô querendo sair daqui agora. Porque eu quero pular o carro. Mais um pra conta. Deixa eu pegar minha maçãzinha de volta. Eu vou meter o pé daqui. Não... Não consegui achar a tal da rádio comunitária. Tem um cara já usando o disco voador ali. Aqui! Encontrei. Depois de 20 anos. Show. 45k de molezinha. Porra, tá no lugar menos óbvio possível. É no meio do troço aberto aqui. Aqui tem uns invasores, ó. Dá pra dar umas porradinhas neles de carro. Mas eu não vou tretar não. Porque tem um cara no disco voador. Tá legal que o cabelo do Rick fica aparecendo pra fora do cabelo. O cara estourou meu pneu. Filha da mãe. Para de atirar em mim, maledeto. Tô andando só no aro. Droga. Consegui os 45k. A rádio comunitária tá atrás do... De onde era o palco antes. De frente pra vã de healing. A vã de você recupera os amiguinhos. E onde era o ônibus antes. Quem tava caindo muito nessa área vai lembrar por essas coordenadas malucas que eu dei aí. Se eu tiver memória minimamente funcional, né? Se for igual a minha, provavelmente não. Memória extremamente bugada. Pra coisas úteis. Pra coisas inúteis eu consigo lembrar. Caraca, tem um cara com... Aquele sniper alienígena. Tem um plano de explodir aqui. Ah, cara. Eu vou até onde der com esse carro zoado. Porque eu não vou parar não. Olha, tem um baú prateado ali. Baú prateado além de ter itens melhores, ele dá mais XP quando você abre. Olha que bonito. Ganhei um sniper dourado. Só queria ganhar uma metralhadura melhor também. Sub. Eu falei sobre não quebrar as paradas aqui. Mas como eu tô com um tiquinho de pressa... Pode ser que eu não tenha tempo de abrir o bagulho ali. Acho que... E sair fora. Vou... Copar a minha sub aqui. Comprando outra. Tem um baú em cima da minha cabeça. Cara, eu vou tirar o... Só que eu tenho dois grandes. Ih, eu não tenho orçamento pra opar. Show. Como eu tenho dois escudos grandes. Que baralho. Que baralho. Que baralho. Que baralho. Que baralho. Gente, cadê esse bambu? Bom, acho que é aqui mesmo, né? Tem alguém chegando de carro aqui. Ou de, 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 de quadro ou sei lá. Corra, eu indo para cima o negócio estava bem aqui. E morreu Vai fechar por aqui mesmo? Não, tu é longe do safe pra caramba Deixa eu só abrir esse baú aqui Vou pegar um outro carro pra meter o pé Olha, tem uma cagueta gun Ah, não vou pegar não Vou pegar a nuke Vou deixar a arma Susto porra Eu esqueço que vocês estão aqui Esses caras eram da temporada ainda dos espiões Foi a primeira temporada que a gente jogou a sério E agora por alguma razão eles voltaram aqui Eles reaparecem de tempos em tempos Pensei que fosse inimigo mesmo Se a gente não mexer com eles eles não atacam Geralmente Agora se você atirar eles reviram Mas eles estão equipados só com pistola A linha O dano é baixo Pistola branca mesmo Não é nem Nada Matar eles não dá nada praticamente de XP Nem Nem te fornece nenhuma arma decente Então É só deixar eles quietos que eles não mexem com vocês Então Vocês tem o prazer em matar NPC Vai de cada um O combustível já tá acabando Mano Por aquela galera que gosta de matar NPC Aí é com vocês mesmo Vou abrir mais uns itemzinhos aqui Só pra Ó Cara Se eu tivesse falado Eu preciso dessa arma Não ia aparecer nenhuma Agora que eu falei que eu não vou levar Porque eu não quero Perder espaço no inventário Já é a segunda que aparece Ah jogo Ah jogo Procura Procura sempre se abaixar Quando vocês estiverem Pegando item na parte de cima Pra não correr risco de tomar um Tecão de graça na cabeça De alguém que estiver com sniper de longe Ou de perto também Porque tem uma galera que fica querendo sniper você Na distancia que dá pra atirar com qualquer arma né Só pela noia de usar o sniper É igual a galera que atira de 12 de longe Que acha que só aquela arma funciona Faz uma caixinha de munição pra conta Esse limite de escudo grande é muito chato Porque você só consegue levar 3 Tá com um baú aqui, eu não tô achando Acho que ele tem em baixo ponte Vamos achar ele aqui Alguém caindo de paraquedas pra cá Então provavelmente esse cara Tava em um disco voador Tava em um disco voador Ohhhh Coisa linda O negócio que é a mesma munição Ah cara Vou abandonar você Vou pegar esse aqui Tem dois aqui Tem um escar ali Porra Escar roxa Pra arma dourada Eu vou dar uma dourada Eu prefiro a escar né Mas... Priorizar dano né Exatamente por isso que eu peguei o rifle alienígena Se ele não matar o cara ele destrói a construção Então... Tem um dois em um Funciona As vezes não As vezes dá ruim Carro parado ali Uma coisa que o pessoal tá fazendo muito nessa temporada Porque não dá pra você ver muito bem a pessoa dentro do carro Então tem uma galera que tá se escondendo dentro de carro Ou tá deixando o carro parado em algum lugar exatamente porque acha que alguém vai atirar no carro achando que tem alguém escondido Pra servir de isca Por sorte eu não tenho mais aquelas minas de aproximação que tinha na outra temporada Senão eu acho que... Provavelmente eu ia encher o carro de mina e esperar alguém chegar pra pegar o carro Eu botar as minas no chão e estacionar o carro em cima pro cara não poder ver que tinha as minas Isso aqui é um bugzinho que tá dando em vários lugares no jogo Tá parecendo essa coisa como se fosse um rastro de fumaça Como se alguém tivesse se locomovido Tem tiro pra cá Tem 10 cabeças ainda Posso fazer a manha do covarde né Ficar esperando eles se matarem Ou posso ir pra lá Uma preocupação, uma coisa que tá ficando bem chata agora nessa temporada É os bichos que estão com alien na cabeça Que eles perseguem pra te atacar E as vezes você tá Numa posição de atacar o inimigo Você tem que se defender da porcaria do bicho com alienígena na cara Fora que o alien gruda na sua cara também Tem uma vantagem que você pula mais alto e tal Um cara de rocket ali Mas tem uma desvantagem que você perde life pra caramba Não constrói Não constrói não filhão Eu deconstroa Olha, falta pouco pra eu completar o dano de arma da AOC Por que eu não vou pegar a rocket? Porque eu atiro muito mal de rocket Não, não é 2 Zorada não, é aquele rifle da AOC que atira lento pra caramba Esse rifle eu até levo ele de vez em quando Mas só quando tem a opção de levar mais de uma arma com a mesma munição Que o tempo de disparo dele é muito lento Então enquanto você dá um tiro o cara já te deu umas duas rajadas com qualquer metralhadora Tem uma ilhama bem ali no meio da chuva E eu to fora da safe Só que eu vi tiro pra cá, eu to na noise de ir de costa e tomar um tiro no popô Já começou o tiro no popô Alguém atirou no vídeo onde? Ali está o rapazinho Rapaz bonito, formoso, de boa família Ai caralho, era isso que eu ia falar Se tiver um pra trás ali eu me dou mal Ah, morri, eu ia tentar rilar atrás da árvore Esse é o problema de final de partida em área aberta, cara É gente, deu por hoje Quer dizer, por hora né, que eu falei que a noite eu vou voltar Então mais tarde estamos aí Mas estamos voltando devagarinho com as lives Mas estamos voltando Não desistam da gente Quem curtiu o canal, recomenda pra amiguinho Dá uma moral lá, pede pra se inscrever Primo, irmã, irmão, vó, tia, namorada, namorado Sei lá, qualquer um aí que dê pra vocês recomendarem Não se esqueçam, a gente tem live quase todos os dias Quando a gente está conseguindo fazer as lives Tô tentando retomar o ritmo agora Em breve a gente deve fazer alguns vídeos de review Na outra plataforma aqui do lado Que a Twitch não gosta que a gente fale o nome E acompanha as nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook tá devagar O Facebook em si tá morrendo né Mas Instagram e o Twitter estão lá Talvez em algum momento, em algum ponto A gente resolva fazer um grupo no Discord Ainda não rolou, mas eu tô pensando no assunto ainda Como é que vai funcionar Então por hora é isso gente Valeu, um abraço, beijundas Até a próxima e tchau Tchau Tchau